E agora a gente fala a respeito da polêmica que está envolvendo o setor do café conilon aqui no Brasil e a possível importação do grão de outras origens. Entidades ligadas ao setor produtivo têm buscado soluções para evitar que o Brasil tenha que fazer isso para atender a atual demanda da indústria nacional, que se diz prejudicada sem o produto no mercado por conta das consequentes quebras de safra no estado do Espírito Santo. Dias depois da ABIC, a Associação Brasileira das Indústrias de Café, sugerir ao governo federal algumas medidas para atender a sua demanda, entre elas a de importar por mês 150 mil toneladas do grão entre dezembro e abril do ano que vem. Entidades ligadas ao setor, portanto, estão buscando outras alternativas. A Frente Parlamentar do Café fez um levantamento junto às cooperativas e também armazéns do estado do Espírito Santo para levantar a quantidade de café que há estocado. De acordo com a Frente Parlamentar do Grão, há café conilon no Brasil em volume suficiente para atender as atuais demandas da indústria do grão. Nesta semana, o setor produtivo do café e a Frente Parlamentar do Grão, juntamente com outras entidades como o Conselho Nacional do Café, devem voltar a se reunir para elaborar um documento para apresentar a sua versão para o governo federal, mostrando, portanto, que há esse volume de café estocado de acordo com o levantamento que eles fizeram. A proposta deles é que eles todos sentem juntos para gerar alguma proposta que atenda e que proteja os cafeicultores de conilon do Brasil, que atualmente, para que não haja essa importação e derrube com os preços nacionais, mas de que certa forma também contribua para o setor industrial do grão aqui no Brasil e, desta forma, não prejudique nenhum dos lados. Bom, esta informação foi divulgada na última sexta-feira. Sexta-feira, portanto, houve essa informação de mercado de que o setor produtivo do café também se mexeu para rebater essa proposta do setor industrial. Como você já acompanha aqui no Agricultura BR, as informações de mercado mexem diretamente com os preços. Assim que a BIC apresentou ao governo essas medidas de importar o grão aqui no Brasil, o mercado do café conilon veio abaixo. Registrou sete dias seguidos de desvalorização depois de apresentar sete meses de alta. A notícia da última sexta-feira fez o mesmo movimento com o mercado, mas, ao contrário, fez movimento de alta, segurou a cotação que vinha caindo sequencialmente. A gente acompanha na tela agora o que apurou o CPEA de acordo com os preços no Estado do Espírito Santo. Veja que eles vinham caindo sequencialmente desde o dia 14 de novembro. Lá atrás, no dia 14, foi o dia em que o preço do conilon atingiu seu maior preço. Eram R$ 522,00 a saca. De lá em diante, os valores vinham em baixa. Registravam na última segunda, dia 21 de novembro, R$ 519,53. Na terça caiu, quarta-feira perdeu o suporte de R$ 500,00, fechando o dia a R$ 484,56. Na quinta-feira caía ainda mais, fechando a R$ 479,90. E veja que a última sexta-feira foi um dia de leve alta, mas registrando estabilidade, portanto, parando a queda consecutiva que a gente via acontecendo para o café conilon aqui no Brasil, diante dessa notícia que o setor produtivo está se mexendo para evitar que o Brasil importe o grão de outras origens. A última sexta, portanto, fechou com o preço do café conilon tipo 6, no estado de Espírito Santo, a R$ 470,15. R$ 0,15. R$ 0,15. R$ 0,15.